Companhia Linivon preocupa também o governo se dá o calo pagamento com o fornecimento do Aihamba, cidadão, cidadão e isolamento, Veracruz. Tu ir contrato entre a Companhia Linivon, o Ministério Saúde, a tu fornece a Aihamba, pacientes, cidadão e isolamento e a Veracruz, a Ruhu-Russi, Loron, Ruanulo, Ressin, Lima, Fulham, Augusto, Rihundro, Ronulo, Toloron, Sanulo, Setembro, mas o governo se dá o calo pagamento, não é a Companhia de Cidra para fornecimento do contrato. Diretora da Companhia Linivon, Ivone da Silva Tchung, informa, o Ministério Saúde se dá o calo pagamento com a Companhia Linivon, não é a Fornece a Aihamba, cidadão e isolamento, Veracruz. Também, o Ministério Saúde, a tu fornece a Aihamba, pagamento com a Companhia, não é a Companhia Belecelo, trabalhador, Cidra. Agora, hoje, o Ministro Saúde move-nos ao tightrope, porque hoje vou healthcare no an vivo ao longo da paraulla, essa é o Ministério Saúde, tem onde trabalho no an vivo. Mas vai agra to Crispino Asia e связou ao approximately 10h30. Hoje, hoje, o Ministério Saúde devem se roubar num See Sem� later. Agora, hoje, parte do Ministério Saúde ir сюда, Se você paga, você paga para pagar o salário tarde, talvez seja o salário do salário, mas eu vou fazer o serviço para você. Depois, eu tenho que fazer o salário de R$ 7,000. Atâmbane, Diretor Serviço Cooperativo, Ministero Saúde, Marcelo Amaral Hateteng. Ministero Saúde atrasa o processo de pagamento. Também companhia se dá o troca naran registro comercial, que se não tem em matem-mata. Total orçamento do Ministério Saúde atrasa o processo de pagamento. Portanto, o rosto, o tempo, fornece oito anos, e também o pagamento direto, e também o pagamento. Mas, se você paga, a menina acumula o pagamento, você recebe o pagamento, e o montante é R$ 7,298,00. R$ 8,298,00, não é? Depois, se você paga, a menina acumula o montante é mais de R$ 5,000,00. Você regraça o aprofundamento, você tem que ir ao contrato. Então, você tem que estabelecer o contrato para o pagamento. Portanto, o documento só tem que ir ao contrato. A menina documentos completos, o contrato, o contrato completo, o contrato. Recibo completo, justificação aprovada, o contrato, para melhorar o pagamento. Mas, tem falta de que ir ao contrato. Mas, o contrato, o casamento morreram. Qualidade, Pesida Donsira e Reisolamento Veracruz.